Ok, beleza pessoal? Aqui quem está falando é o Max, sejam muito bem-vindos ao canal de Miliano. Estamos de volta aqui com mais um videozinho de Drift Max Pro para vocês aí que estão seguindo a nossa série. Muito obrigado aí por vocês estão aqui comigo, beleza? Já se inscreveu no canal, você que não é inscrito, já deixa o like aí também para fortalecer. Tá certo? Bom, estou aqui gravando, olha ali o meu dinheirinho, já passei de 2 milhões de dólares, o reais, não, estamos no Brasil, tem que falar reais. Já passamos os 2 milhões ali em dinheiro, já passamos também de 3 mil barras de ouro. Bom, estou passando aqui também para mostrar para vocês que eu fiz o evento todinho, já concluí todas as etapas, certo? E consegui resgatar o carro, esse carro aqui que está aparecendo aí, ele é classe C. Eu ganhei, eu ganhei nesse evento, eu ganhei esse carro, tá pessoal? Ganhei esse carrinho aqui e também, deixa eu ver se está precisando não, aqui já foi tudo. E também ganhei esse carro aqui pessoal, está aqui ó, deixa eu ver, eu acho que até preciso fazer uns upgrade nele. Ele está, ele está no zero né, acho que é o segundo upgrade que eu faço. Bom, veio desse jeito aqui tá, bem de boa, bem bonito né, o carro do evento aí, consegui adquirir aí pessoal. Bom, se você fazer certinho aí, bem fácil tá pessoal, não tem segredo. É coisa, é, são metas de 10 mil pontos de drift, pegar 5 bandeiras, 7 bandeiras, é muito fácil, cada etapinha daquela lá é muito fácil para você ganhar esse carro aqui. Beleza mano, está ele aqui. Bom, vamos jogar com ele né pessoal, bora jogar com ele, do jeito que ele está aqui mesmo, tá? É, vamos jogar na pista do dia, que todo dia tem essas pistas aqui, para a gente estar jogando, tá pessoal? A afinação dele não está liberada ainda, essa daqui, vamos jogar ele no normal, eu não joguei com ele ainda, tá bom? Vamos jogar pela primeira vez aqui em vídeo mano, bora aqui ó, olha só o monstro, não mexi em nada pessoal, o carro está aí. A única coisa que eu fiz foi mexer aí, na tunagem dos motores, do motor só ficou pronto uma vez, uma rodadinha, aquela ali foi a segunda que eu mexi, bom ele. Está aqui ó, aí ó, você é louco, carro é carro né pessoal? Nossa, mas ele é bom de drift hein, ó. Eita, dá para o que eu falei, nossa. E esses eventos aqui, de pista do dia, dão barras de ouro, se eu não me engano dão 50 barras de ouro, dá para você duplicar né, e virar 100 né. Nossa, ele é bem molão tá pessoal, bem soltão ó. Não precisa nem de freio de mão, para você virar ele ó, ó. Ele vai que vai, se acelerar, ele vai mesmo. Se você acelerar ele vira ó. Tem que estar dando uns toquinhos aí na direção e no acelerador, para você estar controlando ele. Vamos dar uma segurada aqui ó. É, mas pegar a manha dele, ele vai hein. Top. Ó. Aí ó. Tem uma ameladinha no começo, porque eu estava pegando a manha dele, mas ele é muito bom mano. Tem uma ameladinha aqui hein, no pedal aqui. Muito bom, muito top. Gostei aí ó. Bom, tá aqui, já assisti o vídeo aqui, para estar pegando a recompensa ó. São uns 50 barras de ouro, assisti o vídeo, duplicou para 100 barrinhas de ouro aí. Tá certo? Bom, vamos pegar só esses 4 mil aqui mesmo. Tá, o meu gato está meando bola agora. Igor é fogo. Chama Igor meu gato, misericórdia. Igor, fica quieto papai. Quieto. Bom. Ó, tem umas recompensas aqui, vamos pegar mano. Tudo de graça pessoal. Tudo de graça. E tem um... Umas... Umas missão para fazer diária também né. Tá aí ó. Tá certo? Não vou duplicar agora não. Tá aqui ó. Vamos ver. Missão diária. Termine uma corrida com tunagem controlado. Termine uma corrida com o carro classe B. Termine uma corrida destruir cones. Nossa. Então eu vou fazer o seguinte. É que é classe B né. Então eu vou pegar aqui ó. Um classe B. Apesar que eu queria jogar bastante. Vamos jogar com esse carro né. Vamos focar o vídeo. Nesse carro aqui. Da... Do evento que a gente fez né. Pô mano cara né. Ó a afinação dele tá aqui ó. Bom. Vou assistir os vídeos aqui pessoal. Aí já faz o... Pelo menos uma missão do controlado lá. Pera aí. Bom pessoal. Já voltei aqui. Né. Consegui assistir os três vídeos. Três vídeos de trinta segundos. Já consegui colocar aqui. O controlado né. Bom. A outra missão. Vamos dar uma olhada aqui. Na outra missão. Que é... É... Destruir cones. Vamos lá. Vamos lá. Jogar esse destruir cones. Vem aqui. Jogo rápido. Aí tem aqui ó. Destruir cones. Vamos liberar essa daqui ó. Você paga cinco mil. E gasta um pneu né. Aí fica aí. Bora. E bom que já ganha também uma cartinha ali pra... Pra eles hein. Meu Deus. Meu Deus. Acredito mano. O jogo às vezes faz isso. Bom. Voltei aqui pessoal. Às vezes o jogo acontece isso aí mesmo tá. Não sei. Ele faz... Fala que pausa e trava. Não sei se acontece com vocês. Vamos destruir esses cones aí. Será que eu coloquei lá? Nossa. Que ruim. Não sei quantos cones que eu tenho que destruir. Vamos embora. Nossa. Passei pelo meio do cone. Aqui ó. Meu Deus. Como é? Aê ó. Bora. Até que é divertido pessoal. Agora não tem cone. Vamos pro outro lado. Cadê, 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 cadê mais cones pra nós destruir. Pelo amor de Deus. Será que tem que ter os mesmos? Aqui já foi tudo. Ali tá sobrando um ó. Tem um aqui ó. Também. Ah tá. Bora. Será que deu certo pessoal? Eu não... Aí completei. É difícil jogar isso aqui, viu? Bom. Tá aí ó. Eu completei duas missões em uma só. Aí ó. Diminuímos os dois milhões ali, hein? É que eu gastei. Você gasta pra fazer os negócios, né? Bom, duas aqui. Vamos resgatar aqui ó. Milão. Milão. E mais Milão. Bom. Termine uma corrida com o carro classe B. Termine o modo corrida. O modo corrida. Vamos... É que esse carro aqui... Vamos dar uma olhada aqui. A afinação dele que é essa daqui. A terceira. Não quero gastar ouro, cara. Eu sou muito bom de vaca, cara. Bom. Vamos no modo corrida aqui ó. Multijogador. Corrida. Olha. Faltam três vitórias pra mim ganhar mais cem ouros. Tem que ser mão de vaca, pessoal. Pra chegar ali ó. Em dois mil. Dois milhões e... Na verdade os ouros eu estava com mais de cinco mil ouros, né? Eu comprei um carro ali. Custou mais de dois mil ouros, cara. Nossa. Até que eu tô ganhando meus ouros tudo de volta. Demorou pra achar, mano. O adversário. Bom, é corrida, né? Vamos ver se eu me dou bem. Esse carro eu não sei se ele é muito veloz. Vamos que não é que vai testando ele. Né? No drift eu sei que ele é bom. Mas a pontuação de drift dele não é alta, né? Isso conta muito se você joga online, tá, pessoal? Bora. Tem que chegar primeiro. O carro dele deve tá... Eita, pau a pau, hein, pessoal? É, o meu carro não tá tão bom. Geralmente... Geralmente... Quando eu comecei o vídeo... Vocês viram que eu tava com aquele carro lá. Laranjão. Mas tá bem fraco, hein, pessoal? Eu não preciso fazer a missão. Vou fazer com ele. Nossa, meu carro tá fraco. Imagina do cara. Agora chegar em primeiro é o que importa. Depois eu vou... Quando ele estiver bem fortão aí... Eu vou trazer outro vídeo aí com esse carro aqui também. Se você pegar a manhã de controlar ele, já era. Bora. Bom, consegui chegar em primeiro. Caramba. O adversário tava com um carro pior que o meu, hein? Bora aqui, ó. É... Bom, agora a gente vamos jogar um drift, né? Online aí também. Bora jogar. Multi-jogador. Mais duas vitórias eu ganho sem ouros. Bora aqui.